Conversa com o meu povo Assim na terra como no céu Quando rezamos o Pai Nosso A oração que Jesus ensinou Sabemos que se estabelece um laço profundo Entre as realidades da terra e do céu Ao pedir o perdão que vem de Deus Estabelecemos até um limite Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Ousamos também pedir Que chegue o reino de Deus Que a sua vontade se faça E o seu nome seja santificado De fato A vida cristã caminha com a grande certeza De que estão definitivamente comprometidos O céu que aguardamos E a terra na qual vivemos Pois Ensina São Paulo Se é só para esta vida que pusemos a nossa confiança em Cristo Somos dentre todos os homens os mais dignos de compaixão A escritura nos ensina E nós professamos a certeza de que o dia do Senhor Segundo a carta de São Pedro Capítulo 3 O dia do Senhor chegará como um ladrão E então os céus acabarão como um estrondo espantoso Os elementos devorados pelas chamas Se dissolverão e a terra será consumida Com todas as obras que nelas se encontrarem Se é deste modo que tudo vai desintegrar-se Qual não deve ser o vosso empenho Numa vida santa e piedosa Enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus Quando os céus em chama vão se derreter E os elementos consumidos pelo fogo se fundirão O que esperamos de acordo com a sua promessa São novos céus e uma nova terra Nos quais habitará a justiça O que rezamos e acreditamos Há de se tornar prática em nossa vida Nas escolhas cotidianas que fazemos É bom olhar para o céu Comprometer-se com a eternidade Com seus valores Para então decidir o que fazer aqui na terra Para não correr o risco De nivelar por baixo o nosso comportamento Assim apontaremos para o alto e para a frente A bússola de nossa existência Sim A medida do presente Tem que estar no futuro que Deus nos promete E não no acomodamento a práticas passadas Tantas vezes viciadas Pela maldade e pelo pecado Um dos campos mais desafiadores Para o discernimento do cristão É justamente o uso dos bens da terra Não é de hoje Que o abismo é existente Entre poucos que possuem muito E muitas vezes escandalosamente E no outro extremo A grande massa de pobreza e miséria É causa de indignação Quando não de revolta As lições oferecidas pelo Evangelho E pelas práticas de partilha Solidariedade e fraternidade Se multiplicam E deverão ser acolhidas E assumidas Para que sejamos desde já Sinais concretos Da realização de um mundo mais justo e fraterno A consciência dos cristãos Precisa ser apurada E suscitar uma sadia pressa Dando cada pessoa e cada comunidade Os passos necessários E urgentes Para mudar A parábola do rico Epulão E de Lázaro Relatada no Evangelho de São Lucas Capítulo 16 Versículos 19 a 31 Que nós ouviremos Nas missas deste final de semana Pode iluminar as práticas novas esperadas dos cristãos A fim de influenciarem positivamente a sociedade Preparando e fazendo acontecer um novo céu E uma nova terra Jesus conta uma história Certamente comum e até corriqueira Na qual entram banquetes, festas, gastança Miseráveis assentados pelas ruas e portas Basta percorrer até hoje As nossas ruas E ver que as nossas marquises Nas grandes cidades Servem de frágil abrigo Para os mendigos Que se alimentam Dos restos que caem Das mesas da sociedade Até os cães da parábola Continuam presentes Eu ouvi um testemunho De uma pessoa acolhida Pela fraternidade O caminho Era impressionante Ouvir um homem Dizendo que tinha vivido anos Tirando a sua comida Das latas de lixo Isso é coisa de hoje No nosso tempo Não só da parábola Que ouviremos neste final de semana Mas quero com você Ir até o final da parábola Porque lá no final Existe a chave Para a sua compreensão O que pode suscitar A mudança profunda Nas pessoas É só a ressurreição de Cristo A constatação De que se não escutam A Moisés Nem aos profetas Mesmo se alguém ressuscitar Dos mortos Não acreditarão Pode ser entendida No sentido positivo Do outro lado Para que os pobres Tenham atenção A partilha se instaure E o mundo seja diferente Só quando se parte Da fé em Jesus Cristo E em sua ressurreição As muitas propostas De reformas da sociedade No correr da história Tantas delas Cheias de idealismo Vieram a fracassar Por estarem Evadas de egoísmo Busca de interesses Escusos Corporativismo Tudo fermentado Pelas muitas ideologias De plantão Precisamos afirmar Com toda a força Só na conversão A Jesus Cristo O caminho em verdade e vida É que se encontra a saída Para a solução Dos graves problemas sociais Não é com a revolta Com o barulho Com mil protestos Que nós conseguiremos Mudar o coração Das pessoas A partir De Jesus Cristo Da sua morte e ressurreição Da conversão a ele Então a parábola Pode começar Fazendo que os proprietários De muitos bens Olhem ao seu redor E percebam Que existem pessoas Sedentas e famintas Para nelas descobrir A dignidade da pessoa Humana e o fato De serem filhos E filhas de Deus Com a luz Da ressurreição De Cristo Os muitos Lázaros Mendigos e desprezados Da terra Experimentarão Ser ajudados Com a caridade A partilha vivida Também os que antes Se afastavam Dos mais necessitados Encontrarão Seu nome próprio Porque na parábola Só o pobre Teve nome Lázaro O outro Nem nome teve Mas aqueles Que começarem A partilhar Encontrarão Seu nome próprio Que eles foi reservado Desde a eternidade Por Deus Seus nomes Estão escritos No livro da vida Não há qualquer nome Que esteja ali fora Da parte de Deus Todos estamos Escritos No livro da vida Então Que luz magnífica Que a parábola Nos oferece Então a morte Será uma partida Para a ceia Da comunhão eterna No seio de Abraão Uma expressão Que aponta O paraíso Mas É preciso Trabalhar Para que todos Que estão no livro Da vida Cheguem ao paraíso E não Pretender De nossa parte Excluir Quem quer que seja Um belo desafio Se encontra Na certeza Da eternidade Todo homem E toda mulher Precisa encontrar Um horizonte Digno Da obra de arte Que foi a sua criação Pois Deus Nos pensou Para sermos felizes Desde essa terra Os ricos E os Lázaros Se acolherem O convite Ao seguimento De Jesus Anteciparão A troca De bens Esperada Para o céu E superarão Juntos Os males Físicos Psicológicos Emocionais Espirituais Pois aprenderão A sair De si mesmos O consolo Será recíproco No dom Da própria vida E concluímos Com o ensinamento Do número 49 Da Constituição Sobre a Igreja Do Conselho Vaticano II No meu genso Deste modo Enquanto o Senhor Não vier na sua majestade Todos os seus anjos Com ele E vencida a morte Tudo lhe for submetido Dos seus discípulos Uns peregrinos Sobre a terra Outros Passaram Desta vida São purificados Outros Finalmente São glorificados E contemplam Claramente Deus Unitrino Como ele é Todos Porém Comungamos Embora em modo De grau E graus Diversos O mesmo amor De Deus E do próximo E todos Entoamos Ao nosso Deus O mesmo Hino de louvor O efeito Todos os que são De Cristo E tem o seu Espírito Estão unidos Numa só igreja E ligados Uns aos outros Nele E assim De modo Nenhum Se interrompe A união Dos que ainda Caminham Sobre a terra Com os irmãos Que adormeceram Na paz De Cristo Mas antes Segundo a constante Fé da igreja Reforçada Pela comunicação Dos bens Espirituais Porque os Bem-aventurados Estando mais Intimamente Unidos Com Cristo Consolidam Mais firmemente A igreja Na santidade E nobrecem O culto Que ela presta A Deus Na terra E contribuem De muitas maneiras Para a sua Mais ampla Edificação Em Cristo Recebidos Na pátria Celeste E vivendo Junto do Senhor Não cessam De interceder Por ele Com ele E nele A nosso favor Diante do Pai Apresentando Os méritos Que na terra Alcançaram Graças ao Mediador único Com Deus E os homens Entre Deus E os homens Jesus Cristo Servindo ao Senhor Em todas as coisas E contemplando O que falta E completando O que falta Ao sofrimento De Cristo Em favor Do seu corpo Que é a igreja A nossa fraqueza É assim Grandemente Ajudada Pela sua Solicitude De irmãos Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Todas as pessoas Que acompanham O nosso programa Sabem que Nos dias de sábado Como hoje Nós oferecemos Uma meditação A partir da liturgia Do domingo Que se segue Todas as missas De meio dia Para frente No sábado E as missas Do domingo São com a liturgia Do próprio domingo No nosso caso Amanhã É o vigésimo Sexto Domingo Do tempo Comum Não se trata Simplesmente De um comentário Do evangelho Não é uma homilia Porque a homilia Você ouvirá Na celebração Da santa missa Mas A partir do tema Do domingo Eu faço uma reflexão Que nos ilumine O relacionamento Com a vida Com o nosso dia a dia Por isso O meu convite É que você esteja Conosco Nas terças Quintas E sábados Para refletir juntos Sobre a vida da igreja Para conversar E especialmente No sábado Quando nós Introduzimos A vivência Do domingo No final de semana Que a igreja Celebra Com muita Alegria Depois Neste programa Muitas pessoas Já estão mandando Através do WhatsApp 988023444 Repito 988023444 As suas perguntas Assim como Quando as nossas Equipes Estão nas paróquias E nos eventos Da arquidiocese E aí gravam As perguntas Que nós trazemos Para cá E buscamos juntos As respostas Eu não sei tudo Eu preciso aprender Sempre E muitas vezes A pergunta que você faz Me provoca Para que A gente Encontre as respostas As questões Que nos chegam Vamos agora Algumas perguntas Que nos foram Apresentadas Odenil Pires O que é necessário Para se inscrever No curso de teologia Para leigos Qual a duração Do curso Odenil curso de teologia Tem quatro anos Mas nós temos Nós temos dois cursos O curso de filosofia E o curso de teologia O curso de teologia Na parte da manhã Ele tem uma orientação Para o ministério Sacerdotal A partir do próximo ano Nós teremos o curso Aberto para todas as pessoas Que desejarem fazer E justamente porque as pessoas Têm o trabalho Durante o dia Nós estamos preparando Um turno de estudos À noite Em nosso curso De teologia Nós temos filosofia E temos a teologia Trata-se de uma faculdade Uma faculdade Que terá O seu processo Seletivo Como as outras faculdades Ainda no mês de outubro Será publicado O edital Com as datas De inscrição E também Com as datas Dos exames Seletivos Que serão feitos Para o próximo Ano letivo Então nós Pedimos a atenção De todos vocês Para que as pessoas Necessitadas Ou interessadas Acompanhe Porque divulgaremos Através dos meios De comunicação As datas Para a inscrição É claro Que uma pessoa Para fazer qualquer Vestibular Precisa ter um ensino médio Uma pessoa Já tem o curso superior Ela pode apresentar O seu currículo Que será depois Analisado E é possível Como portador De um diploma De curso superior Você frequentar Um curso de teologia É claro Que quando uma pessoa Faz a filosofia Antes Do curso de teologia O instrumental De reflexão E de trabalho Na teologia É muito melhor Por isso Também as pessoas Que não se destinam Ao sacerdócio Podem fazer o curso De filosofia Para depois entrar No curso de teologia Jhonilson da Silva Da paróquia São Judas Tadeu Uma pessoa Que vive amigada Com outra Pode ser crismada Jhonilson A sua pergunta Me dá oportunidade Para falar Algumas coisas Os sacramentos Da iniciação Cristã São Batismo Confirmação Eucaristia Se uma pessoa For batizada Hoje Na mesma celebração Ela será batizada Crismada E fará a primeira comunhão As vezes Há um erro Com as pessoas Dizem assim Ah como eu fui batizado Pequeno Agora eu vou crismar Para eu confirmar O meu batismo Não é isso não Chama-se confirmação Porque é uma força nova Que Deus dá Para o apostolado É uma graça diferente Daquela do batismo A graça da crisma Quando você é batizado O batismo Perdoa todos os pecados Agora Uma pessoa Está numa vida Irregular Como ela fala Para ser batizada Precisa haver Uma disposição Um propósito Aquele batismo Significa Que essa pessoa Vai viver Como Uma pessoa Renovada Em Cristo Então Deixa as obras Do pecado Para trás Então Não é simplesmente Chegar ali E mergulhar na água Ou a água Ser jogada na cabeça Eu te batizo Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Como se fosse uma mágica Não É um mergulho É uma inserção É um enxerto No próprio Cristo E a vida de Cristo É dada para as pessoas Então Pede-se uma vida nova Você é batizado E depois E depois quer ser Crismado Para você receber o sacramento Da crisma É necessário Que você esteja Em estado de graça Por isso Que na crisma As pessoas Vão se confessar Para depois receber O sacramento Ora Se uma pessoa Está numa situação Irregular E vai permanecer Nessa situação Irregular É claro Que a gente tem que dizer Com muito respeito Mas com firmeza Que ela deve primeiro Resolver a sua situação Regularizá-la E depois ela pede O sacramento da crisma Você quer comungar Mas você não quer viver Em comunhão com Deus Como é que você vai receber Jesus na Eucaristia Você quer guardar o ódio No coração Por isso que existe A confissão A pessoa Já é crismada Já fez a primeira comunhão É claro Foi batizada Depois vai se confessar Mas ela tem uma situação Que naquele tempo Não está Correta Por honestidade Eu tenho que dizer A aquela pessoa Que naquela condição Fica muito complicado Para receber A Sagrada Comunhão Está vendo? Então É importante João Nilson Que a pessoa Faça a sua escolha De uma vida Segundo o Evangelho Aproveito Não está na sua pergunta Mas responda Uma pergunta Que me foi feita Há poucos dias Uma pessoa Para a crisma Uma pessoa Vai ser Padrinho Ou madrinha Da outra Os dois Podem ser padrinhos Um do outro Na crisma Não Um tem que ser Crismado primeiro Para depois ser padrinho Porque para ser padrinho Você tem que receber Ter recebido Os sacramentos Da iniciação cristã Ah, mas nós somos Muito amigos Ou você Ou ele Ou ela Ou aquela pessoa Tem que ser Crismado antes Então vão ter Um outro padrinho Vai ter um outro padrinho Ou madrinha E depois você pode ser Padrinho Da outra pessoa Porque precisa ter Recebido os sacramentos Da iniciação cristã Para a pessoa Ser padrinho Ou madrinha De crisma Ou de batismo Lúcia Lima Da paróquia de Santa Terezinha Do Tenoné É permitido Que qualquer leigo Seja velado Dentro de uma igreja Por um dia Ou mais Veja Lúcia Nós temos Várias paróquias Que Construíram Capelas mortuárias Seria muito bom Se tivéssemos Nas nossas paróquias Essas capelas mortuárias Nós temos Que seguir A legislação De saúde pública Que proíbe Em lugares De frequência De muita gente Que se faça ali O velório De uma pessoa O ideal É que não se faça Dessa forma Vários lugares Estão fazendo assim Tem o velório E na hora Que vai sair O enterro Leva o corpo Para a igreja Ali se celebra A missa Se faz a encomendação Depois vai Para o cemitério Não deve ser Um costume De que o velório Se faça Na igreja Por motivos De saúde pública Porque se cair Uma fiscalização Numa igreja Que faz Dessa forma O resultado Será também Muito complicado Então precisamos Estar atentos A essas coisas Para que nós Obedeçamos As normas Que são De saúde pública Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém